Vou fazer um teste aqui, parece um lugar bom para o cara pegar uma bocuda, vou ver logo aqui. Bem, bem raso. Pegou. Rapaz, a traíra pegou. Soltou, ó. Ô Paulo, ação bonita agora, ó. Acho que foi uma traíra. Hã? Está filmando. Eu não vi nem quando ela chegou perto da isca, ó. Pegou. Sai do mato, sai do mato, sai do mato. Olha aí, bicho. Olha onde ela desceu, bem aqui, ó. Que tal, guri? Aqui é bom uma isquinha pequena, Paulo. Uma isquinha pequena. Aqui é bom uma isca pequena. Tem não, pô. É bom, ó. É limpo. Deu para ver aqui onde ela se escondeu. Olha lá, Paulo. Olha lá, Paulo. Saltou inteiro fora d'água. Pegou. Pegou outro. Pegou outro. Sai daí. Sai daí. Olha aí. Ela soltou aquela. Deixa eu levar essa aqui pro raso. Hum. Tá, mesmo. Sabia que atolava assim não. Achei que era a aria. Bora. Olha ali, Paulo. Olha aí, bicho. Ai, por ser. Olha o tamanho da traíra. Aí, Paulão. Com a perereca. Com a perereca. Olha o rabo dela. Rabão deformado. Essa daqui não fugia nem a pau. Tu trouxe teu alicate, Paulo? Qualquer coisa? Só tu. Costa aqui. Vai, vai Deixou nem eu mostrar de novo Conjuntinho aqui Olha o que ela fez com o anzol Então, teve uma traíla que eu peguei Ela sacou e ela riou bem aí Cara, ela pegou no florocarbo ainda Dá aguenta Água geladinha Vê se eu consigo arrastar outra Descer Olha que estrutura bonita Vai no bonitizeiro A água está gelada Mas mesmo assim a bichinha A água está bem ativa A água está gelada A água está gelada Olha, olha, olha Puxa, Paulo Correu o peixe bem ali também Tipo uma açãozinha de uma traíla pequena O que é fundo? A água está gelada A água está gelada A água está gelada Saiu alguma coisa aqui Aí eu ligo a câmera de novo Calma Calma É só Bonita Ah, se escondeu lá embaixo Dá pra ver lá A água limpa Rapaz Aí está ela lá Lá Foi Ih É o sapinho como foi que ficou Perdeu os cabelos Perdeu os cabelos todos Olha a cor dessa água, bicho Gelada Limpa Se escondeu Se escondeu Limpinha, limpinha, limpinha Joga, Paulo, joga pra pegar ele Dá nada Com alicate o cara pega Eu vou pegar ele Quero afirmar ele Olha o jacaré na minha isca Olha o jacaré na minha isca Pegou o jacaré Ai, soltou o jacaré Escapou, jacarézinho Se fosse uma isca de superfície Ele tinha se cortado Tá ali ele, ó Ele é pequeno, pô Olha lá, Paulo Agora vem Agora vem Agora foi Agora foi Ai, que sacana De sorte A sorte dele Vou pegar ele Lá e vem, lá e vem Lá e vem, lá e vem Lá e vem, lá e vem Lá e vem, lá e vem, lá e vem Lá e vem Não entra na boca dele, velho Rapaz, ele tem força, né? Tem Cadê ele? Caiu Joga aí, Paulo Pra ele pegar Vou mostrar esse jacaré Hoje Pega, Paulo Ah, eu sei o que é que eu vou fazer Agora ele vem, Paulo Ó, ó lá, galera Ó lá, galera, ó Agora ele vem, ó Agora ele vem, agora ele vem Agora ele vem, agora ele vem Ai, que sacana Deixa, Paulo Deixa, Paulo Deixa aqui É, galera Tentei pegar pelo menos Um jacaré, né? Depois das traíras Mas não deu muito certo, não Sacou aí Umas três, quatro vezes Ai Então Bora seguir em frente Aí vai o paulonco lá Tudo beleza? A bateria já tá pra descarregar Mas quase que a gente pega um jacarézinho ainda Valeu? Ó, se eu conseguir pegar mais alguma coisa Eu mostro aqui Se não A gente fica por aqui Valeu, galera Obrigadão, viu? Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau. Tchau.